Kelson, o nome do filme é Meiler no Divã, do projeto Psicanálise Cinema, que está na terceira edição este ano. Quem tem mais informações para a gente é a psicanalista Ana Patrícia. Ana Patrícia, a respeito desse filme, a proposta é discutir temas importantes para a sociedade? Sempre a comunidade vai se sentir identificada. Essa história, por exemplo, é do grande compositor Meiler, que ele era o regente da orquestra de Viena, e ele descobre o adultério, a esposa confessa o adultério. Essa esposa é 20 anos mais nova, era a musa dele, a grande companheira, e essa pessoa inspira toda a trama, porque ele vai em busca do Freud, o pai da psicanálise, que estava começando a criar o método da psicanálise, ele vai em busca dele para se tratar, e só o Freud que consegue fazer uma análise de um dia e uma noite, para ajudar o Meiler a descobrir que a questão do adultério era só a ponta do iceberg. Levanta várias discussões aí, né? É um filme raro que não se encontra em locadoras. Exatamente, o filme é raríssimo, é belíssimo, ambientado na Holanda, ambientado em Viena, no grande teatro de ópera de Viena. Os atores são desconhecidos da maioria do nosso público, e é uma produção muito bem cuidada, e nós vamos poder discutir todas as questões, desde os relacionamentos amorosos, casamentos, a questão da musa, a questão do narcisismo, a questão da perda, de todas as perdas que se vivem durante a vida, como perda de filhos, perda de pais, todas as grandes questões humanas são debatidas nesse filme. Nós primeiro projetamos o filme, depois disso eu faço os comentários baseados na psicanálise, e o Márcio Alvarenga, jornalista e escritor, profundo conhecedor de cinema, tece todos os comentários, desde a trilha sonora, que é toda do Meiler, até as questões mais curiosas sobre o filme, que só ele sabe. Agora o projeto vem atraindo cada vez mais um número maior de pessoas, estão até de casa nova. Exatamente. Agora o nosso público pode ir tranquilamente, nós estamos no Teatro Rondon Pacheco, nós temos um número grande de lugares, mais de 300 lugares, e vocês tranquilamente podem ir ao teatro na hora do evento mesmo, retirar seu ingresso. Não é necessário ir antecipadamente, se quiser ir por conforto pode ir, mas pode ir na hora retirar, e esperamos todos, os antigos admiradores e os novos admiradores do psicanálise de cinema. Muito obrigada pelas informações, Kelson é com você.